Opa! Bleuza, aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de GTA 4, estamos aqui na praça pra encontrar a nova amiga, que eu esqueci o nome do Nico Bellic, que tá ali na praça, deitada no banco, sentada no banco, não lembro como ela tá no banco, mas ela tá no banco, tá? Você pode encontrar ela aqui na segunda ilha, na parte de baixo, que eu esqueci se é norte ou sul, tem uma rosa dos ventos por aqui? Não, não sei se tem uma, dane-se, nessa parte de baixo aqui, eu ia falar que é um triângulo, mas não é um triângulo não, tá? Mas aqui é onde fica a praça, ok? Nesse pequeno lugarzinho aqui, nesse pequeno espaço, aqui a gente tem uma loja de armas, pra facilitar onde vocês tem que ver, vocês veem a loja de armas, é só chegar aqui, numa boa. Tipo, ela é preciso pro 100% do jogo, ok? E aparece, na internet inteira fala que é por volta do meio-dia, mas tipo, são 9 horas da manhã e ela tá aqui, e quando eu vim ver se ela tava aqui e tudo mais, eram 6 horas da tarde no jogo, e ela estava aqui, então, enfim, né, vamos ver qual é que é a dela, sentada. Ei, senhor! Sim? Ei, senhor! Você tem algum dinheiro? Não. Cê, eu acho que é um triângulo, é um triângulo muito ruim. Como você é? Tão muito velho. Não, eu não quero dizer assim, não é que você tem uma casa ou algo? Não, você tem uma vida, ou você sempre tem que ir na outra pessoa. Eu me desculpe, até mais. Ei, senhor, volta aqui. Eu vou teder com você, se você tem um triângulo. Não! O que está acontecendo com você? Eu preciso de dinheiro! Eu preciso de dinheiro! Você não deveria ser um cara estranho por dinheiro! Eu vou te dar um pouco de dinheiro! Eu preciso de dinheiro! Mais do que dinheiro! Eu sei um lugar onde podemos comprar algo! Você pode me levar lá, senhor? Por favor? Vamos então! Vamos pegar o nosso carro um pouco detonado aqui! Ele não está prestes a explodir e matar a Mernie! Esse é o nome dela! Junto! É uma coisa que pode acontecer! Na verdade dá para você correr menina! Putz grila cara! Está gastando meu tempo e dinheiro! Vamos lá! Finalmente! E ela entra toda feliz pulando a porta do carro! Demora 20 anos para chegar no carro! Depois pula a porta do carro! Vou para o centro! Se você se despeitou! Você não quer a controle de sua vida! O que? Eles estão tentando me dizer o que fazer! Go para a escola! Lá isso! Lá isso! Lá isso! Fique-me! Eu odeio todos! Só deixe-me de fora! Você deixe-me de fora para que você possa vender sua ação para o seu negócio? Sim, bem... Eu estou feliz onde eu estou! Eu estava, pelo menos... Quando o meu habito era cinco galas de dinheiro, eu fui para o meu pain de dinheiro! Você não consegue fazer o dinheiro juntos! Você pode fazer o dinheiro para que você possa voltar a ter um pouco de dinheiro! Eu posso fazer o dinheiro juntos! É apenas um pouco de improvisação! Eu gosto de encontrar você no parque! Eu sabia que você me ajudaria! Como é isso? Eu não sei... Algo em seus olhos... Você parece que você tem um bom coração! Eu não sei sobre isso! Você tem um bom coração! Eu sou Marni! Eu sou Marni! Eu estou jonesing! É difícil! É muito bom! Eu sou Marni! Isso é c****! Isso é ao controle! Você pode pensar sobre isso! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não acho que isso! Eu desculpe! Eu faço um turquinho frio por minha vez! Não mas eu quero desculpe! Eu estou tendo muito divertido! Você parece que está tendo um ótimo tempo! Apesar de não precisar ser meio-dia pra fazer a missão, eu prefiro fazer por volta do meio-dia, 8, 9, 11 horas da manhã aqui no jogo, porque não tem filtro tão forte, né? Esse jogo tem filtros muito fortes de cores, então, às vezes o jogo fica hiper-esverdeado, principalmente de noite, eu tenho que fazer uma correção de cor absurda pra deixar ele mais azulado, que, sei lá, eu acho mais legal pra noite, mas o verde é totalmente sem emoção. E, ou outras cores, enfim, de manhã não tem tanto, né? De tarde fica aí, fica tudo saturado pra caramba no laranja, parece a Nickelodeon, tá ligado? Que não consegue acertar a saturação do laranja, ou, opa, não é aqui não, do outro lado, ou a Ana Maria Braga, que não consegue acertar a saturação do louro José, sempre explode o laranja do bicho. Ei, isso é só isso, você tem o dinheiro? Aqui você vai, boa sorte com você, garoto, você vai precisar. Obrigada, Nico, você é verdadeira. Maravilha, então, ajudamos a Marnie, só que essa foi só a primeira missão, ok? A gente ainda tem outra missão pra fazer e ajudá-la. De novo, a internet inteira fala que aparece no meio-dia, mas eu já não posso mais dar trela pra isso, porque, enfim, eram nove horas, oito horas. Na manhã é quando ela apareceu, então vamos, vou ficar dormindo aqui por algum tempo, pra passar os dias e ela aparecer novamente, ok? Depois de algum tempo dormindo, finalmente apareceu novamente a Marnie aqui. Ela está na ilha do meio, novamente. Aqui não tem muito lugar pra você pegar de referência, né? Só que você pode pegar esse restaurante aqui, ou o Middle Park, eu acho que é mais fácil ainda, que é um parque gigante no meio da segunda ilha. Pegar a pontezinha dele aqui, ó, e reto. Ela vai estar nessa esquina no final da rua, ok? Então, maravilha, ela está ali, vamos ver o que aconteceu com ela, está chovendo, tá? Isso aconteceu, então vamos ver. O que está acontecendo? Eu não posso fazer isso mais. Eu não posso fazer isso! Eu não posso fazer isso! Eu não tenho um cara de fome de fome de fome, eu vou ficar matando, e eu não vou ficar assim. E eu não estou realmente assim. Não? O tipo de fome de fome de fome de fome de fome de fome? Eu tenho uma família muito fome de fome de fome. Eu tenho que ir para casa. Você me leva para o estacion? Eu tenho uma mãe e um pai, e eles não são tão ruins. Eu tenho que ir para casa. Onde está a casa? O Oeste. Eu quero dizer, é bastante borrante, mas isso não é vida. Eu quero dizer, olha-me. Eu era uma fãs 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 fãs. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha, então, o Nico se sentindo triste, com pena da menina, que fez mais besteira. Que deveria, a gente vai levá-la, então, para a estação, para ela voltar para casa. Maravilha. Então, vem logo, Mernie. Vem logo, Mernie. Vem logo, Mernie. Meu Deus, a menina é um zumbi. Bom, de fato, é um zumbi. Vamos lá, então. Mernie. Eu realmente pensava que ia ser diferente, mas em Liberty City todo mundo era alguém. Talvez um grande produtor me descobriu na rua. Você não vai assim, você? Bem, um produtor descobriu-me, mas eu não acabo exatamente em um filme de Vinewood. Eu acabo com um 2 bag-a-day habit. Vídeos de me fazendo coisas que eu não tinha ouvido na internet. MOTHERFUCKER. Eles nos pegam quando saímos do bus. Mulheres e garotos. Eu gostaria de ter conhecido isso antes de chegar aqui. Eu gostaria que você tenha ouvido. Nova York e América. Enfim, estamos chegando já perto do lugar. Da estação onde a gente vai deixar ela para ela voltar para a família dela. Então só vai. Uhul! Com emoção. Com emoção. Tenha um pouco de dinheiro, Marnick. Veja por você. Eu vou tentar, Nico. Obrigada. Eu estava certo. Você é doido. Maravilha. Ah, não. Ele está ali ainda. Ela que estava na frente. O cara socorrendo parou ali. Tipo, opa. O maluco do saxofone ali nem está segurando. Ah, está assim. Maravilha, então. Beleza. Ao contrário da maioria das missões, essa aqui a gente só perde dinheiro. Mas a gente ajuda a Marnick, ok? Depois de um tempo, eu não vou mostrar isso para vocês porque é meio dane-se. Mas, enfim. Depois de um tempo, ela manda para a gente um e-mail falando que ela está vivendo bem. Que ela saiu das Dorgas. Que ela agora está estudando para virar uma psicóloga e coisas do tipo. Então tem isso que acontece depois que você ajuda ela. E também ela aparece no Strangers and Freaks do GTA V. Para o Michael, ela é do Epsilon Program. Saca? Aquele bagulho de religião alternativa lá. Então, ela é uma das mentoras de lá que aparece para o Michael. Então, enfim. Só uma curiosidade. Ela aparece no GTA V também. Maravilha? Beleza. Então, eu acho que a gente fez a missão. Completamos a missão dela. E agora, faltam uns quatro ou cinco malucos aleatórios aqui na cidade para a gente conhecer. E nós vamos conhecer o próximo no próximo episódio. Porque isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. E você espirrada contra esse vídeo. Saúde. E é isso aí, pessoal. Adios, muchachos. Sá. I needed this car.